O que é 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 a palavra? Senhoras jurados, sou um poeta, um multipétalo uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um vestíbulo do impossível, um lápis de armazenado espanto, e, por fim, com a paciência dos versos, Espero viver dentro de mim Sou em código o azul de todos Curtido couro de cicatrizes Uma adaria cantante na maquineta dos felizes Senhoras banqueiros, sois a cidade O vosso enfarte serei Não há cidade sem o parque do sono que vos roubei Senhores, professores Que pusestes a prémio minha rara edição De raptar-me em crianças que salvo do incêndio da vossa lição Senhores tiranos que do baralho de em pó volverdes Sois os reis Sou um poeta Jogo-me aos dados Ganho as paisagens Que não vereis Senhores heróis Até aos dentes Puro exercício de ninguém Minha cobardia é esperar-vos Umas estrofes mais além Senhoras 3, 4, 5 e 7 Que medo vos pôs por ordem Que pavor fechou o leque da vossa diferença enquanto homem Senhoras 4, 5 e 7 Senhoras 4, 6 e 9 Senhoras 5, 6 e 9 Senhoras 5, 6 e 9 Senhoras 5, 6 e 10 Que não molhais a pena na tinta da natureza Não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante minha defesa Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de paixão A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão Sou uma impudência A mesa posta de um verso onde o possa escrever Oh subalimentados do sonho A poesia é para comer Apoesia é para comer Apoesia é para comer Apoesia é para comer Obrigado.